Olá, eu sou Ana Carolina Rossettini, gerente de desenvolvimento do GFI, muito prazer. Hoje eu estou aqui para agradecer a todos vocês, você que já acompanha e conhece o nosso trabalho e você que acabou de chegar, mas já soma forças na construção de um sistema de produção de alimentos mais seguro, justo e sustentável. Talvez vocês não saibam, mas esse ano o GFI completa 5 anos de sua formação e 4 anos de atuação aqui no Brasil. O nosso compromisso é em apoiar e desenvolver projetos que contribuam para alimentar toda a população global que pode chegar a 10 bilhões de pessoas até 2050, conter as mudanças climáticas, reduzir a contribuição do sistema de produção de alimentos no desenvolvimento de novas doenças infecciosas, algumas com potencial pandêmico, e ajudar a criar um sistema de produtivo que não dependa tanto de animais. Desde a nossa chegada ao Brasil, muita coisa mudou. Hoje, podemos dizer que temos um setor de proteínas alternativas em franca expansão e com potencial de se tornar um dos mais relevantes do mundo. Mas para que isso aconteça, nós continuamos contando com o envolvimento de todos vocês. produtores rurais, empresários, investidores, pesquisadores, acadêmicos, tomadores de decisão, profissionais da imprensa, toda a nossa comunidade de doadores e admiradores do tema. Vocês são fundamentais para que continuemos construindo um setor de proteínas alternativas muito forte aqui no Brasil. E, para traduzir toda essa transformação, o Diafai acabou de lançar um relatório contendo os principais resultados dos últimos três anos. Nesse material, você encontra um pouco de nossa história, os serviços que o Diafai presta gratuitamente à sociedade, projetos de pesquisa que já estão em andamento e são financiados pelo nosso programa de incentivo à pesquisa, atuações em rede para incidir em políticas públicas e também a nossa participação em grandes veículos de comunicação. Se você apoia o nosso trabalho, te convido a conhecer esse relatório e a compartilhá-lo em sua rede de contatos. Mais uma vez, muito obrigada por criarem essa jornada junto com o Diafai. Juntos, vamos construir um futuro melhor. Contem com a gente e até breve. Contem com a gente e até breve.